Completando um mês de comércio aberto, a minha avaliação é que Itapetinga hoje é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Nós avaliamos de uma forma positiva, mesmo passando por um período delicado, igual estamos passando. Os boletins vêm mostrando números menores do que outras cidades que ainda estão com o seu comércio fechado. Mostrou que é possível uma parceria existir entre o poder público municipal, os empresários, os colaboradores e a população. Todo mundo consciente, adotando as medidas protetivas necessárias. Nós estamos conscientizando os clientes a entrarem na loja somente com o uso da máscara. Estamos disponibilizando álcool em gel e também o isolamento total de algumas áreas da loja, a limpeza constante de toda a loja e de todo o local de trabalho. Toda vez que um cliente vem e experimenta uma roupa, ela é levada para ser higienizada. Estamos disponibilizando também um lavatório. Você anda pelo centro comercial de Itapetinga e percebe que todo mundo está usando máscaras. E com o nosso comércio aberto, a gente consegue manter os empregos e ainda pagar as nossas contas, mesmo que devagar, mas a gente consegue. Vejo com bons olhos por, justamente, manter os empregos das pessoas. Até porque eu poderia ser uma pessoa que entraria no quadro de demitidos, mas graças a Deus nós estamos com um quadro completo.